Menina, este é o nome da cadelinha que foi resgatada por Marisete. O animal foi encontrado abandonado no meio de um lote no bairro Pequis, em Uberlândia. A protetora não pensou duas vezes em socorrer menina. Na hora que eu olhei, falei, meu cachorrinho, vou olhar. Aí eu olhei e perguntei a todo mundo se alguém conhecia, se tinha dones, falou não. Então falei, está abandonado. Aí eu vi os tumores, que estão grandes, um já estourou. Aí eu resolvi resgatá-lo. Tive que fazer um boletim de ocorrência, porque isso é maus tratos. A gente emociona, não é sério, de ver o bichinho abandonado nessa situação. De imediato, Marisete procurou o hospital veterinário da UFU. A cadelinha foi atendida por meio do convênio com a prefeitura. Esse recurso é proveniente de uma verba para 12 meses. Acabando esse recurso, a gente tem que renovar o convênio, fazer outra, receber novos recursos. E o fundo foi criado exatamente para isso, para que novos recursos fossem destinados para a causa animal. Esses recursos vão para o fundo, porém, a aplicação dele, ela deve ser aprovada pelo conselho. Aqui onde nós estamos é a UTI do Hospital Veterinário da UFU. A estrutura conta com profissionais qualificados e com muita dedicação cuidam, inclusive, de diversos animais por dia. Também o espaço conta com toda a aparelhagem necessária para os procedimentos. Desde que o convênio entre a prefeitura de Uberlândia e a UFU foi firmado, em novembro do ano passado, foram mais de 120 atendimentos na parceria que visa ajudar os animais em situação de abandono e maus-tratos. A maioria dos animais, 98%, são vítimas de atropelamento. Vítimas de maus-tratos, a gente tem atendido um número menor. Então, a maioria são caninos, né? E esse número maior são de atropelamentos. Com o convênio, os atendimentos são realizados durante a semana, de 7 da manhã às 5 da tarde. Os encaminhamentos dos animais podem ser feitos pela comunidade, ONGs, órgãos de salvamento e forças de segurança pública. Porém, a procura pelo hospital veterinário só deve acontecer em casos comprovados de atropelamento ou de maus-tratos com violência física. A pessoa se deparando com o animal atropelado, ela vai fazer o resgate, trazer até o hospital. Chegando aqui, ela vai preencher um formulário de responsabilidade pelo animal. Então, aqui o hospital é um local de tratamento. A gente não recebe o animal para ficar com o animal. Quem traz o animal se responsabiliza por ele, acompanha o atendimento e leva embora para casa. Então, ele chega, preenche um termo de responsabilidade pelo animal e o relato da ocorrência. Como ele encontrou o animal, se ele viu quem atropelou, se ele procurou pelo tutor. E deixa as informações dele nesse formulário. Quem utiliza o serviço aprova a iniciativa e pede para que o poder público mantenha ações como essas. É o coração mesmo, o amor que a gente tem na criação, que faz a gente ter essas iniciativas. Essa iniciativa do convênio foi 100% de Deus que tocou no coração desde eles criar essa iniciativa. E tem que continuar.